É, se você tava sonhando em pegar essa capa, hoje em dia, infelizmente, você não vai conseguir mais. Você já sabe que o evento onde tinha o presente, o evento de Natal, foi removido. Inclusive, até os NPCs já foram de vapo e, cara, fiquei triste e decepcionado com esse evento, porque das outras vezes duraram muito mais. Mas fazer o quê? Agora se eu quiser gastar os quentes que eu tenho? Só ano que vem. Mas nem só de mal notícias vive o homem, né? A gente sabe que junto com a remoção desse evento, veio também o trailer de vazamento das próximas raças Awaken. Só que foi um vídeo meio que deixou muita gente curioso e tentando entender o que realmente vai acontecer. E por isso, cavando e buscando informações sobre essas novas raças, eu encontrei vazamentos oficiais de como realmente as raças vão acontecer. Então agora eu vou mostrar pra vocês exatamente como serão as raças V4. Pra gente também ter uma opinião de fora, eu chamei o meu amigo Nicolas pra gente tá falando um pouco sobre as raças V4. E esse aqui, basicamente, é o Twitter do Hippie Indra, o administrador do Blocks Fruits. Acho que a gente pode dizer que ele é o dono, Nicolas? É. É, a gente pode basicamente falar que ele é o dono e eu vou traduzir aqui agora pra vocês poderem entender melhor. Enfim, aqui o primeiro tweet que a gente vê, ó. Cada despertar recebeu um título adequado com base em suas habilidades. Você pode adivinhar como elas funcionam. Humano seria Berserker. Mink, Thunderbolt. Shark seria Leviathan. Angel, Sua Majestade. Gol seria Nightwalker. E Cyborg, Genesis. Genesis, você consegue... Você chegou a ver o clipe? Eu vi, mas eu vi pouca coisa. Eu vi mais pela sua análise. Você viu mais pelo que eu tinha falado, então. Aham. Então, pelo que dá pra entender, o Berserker, tipo, no caso, o humano, Berserker, quando a gente pesquisa, se eu não me engano, o Berserker é tipo um cara que tanca as coisas. Não sei se é isso. E dando uma pesquisa, o Nicolas falou pra mim que Berserker significa furioso em inglês. Na verdade, se você pesquisa Berserker, foram guerreiros nórdicos ferozes que estão relacionados a um culto de Odin. Então, basicamente, a gente sabe que vai ser tipo um tankerzão, tá ligado? Um cara bruto. Um cara louco. Thunderbolt, né? O quê? Cruzgão. Thunderbolt é raio. O outro lá é um cara bruto, como se fosse Odin. Será que tem alguma coisa a ver com relâmpago ou alguma fruta assim? Ah, Thunderbolt, tipo assim... Eu, quando falo Thunderbolt, eu penso no carregador do iPhone. Mas, tipo assim, por que você vai pensar dessa maneira? Porque o Thunderbolt é o carregamento mais rápido do iPhone. Então, será que seria, tipo assim... Porque o Thunderbolt tem relacionado a isso de velocidade, entendeu? Ó, Thunderbolt é uma interface de comunicação desenvolvida atingindo capacidade de conexão de 10 GB por segundo. Atua de forma... Ah, enfim, é rápido pra caramba. Louco. Então, tipo assim... Pode ser que seja algo relacionado a isso. Então, é um padrão de comunicação... É basicamente, pelo que eu tô vendo aqui, é rápido pra caramba, entendeu? Aham. Então, realmente pode ser algo isso. Agora, Leviatã, eu sei que é algo relacionado a algo, tipo, de mais... É tipo um mito. É um peixe feroz. Exatamente. Citado na... É tipo um... É tipo um monstro dos mares, tá ligado? Algo realmente assustador. Agora, esse que acabou traduzindo... Que seria High Majest. Tipo, seria sua majestade. Seria, tipo, algo divino. Que pelas habilidades que eu vi, Nicolas... Você viu que quando o pessoal chega, eles meio que se curvam? Eles meio que se ajoelham? Eles não tinham reparado, não. Então, quando ativava o poder do Mink... Basicamente, eles acabavam... Tipo assim, você via que as pessoas acabavam se ajoelhando. Ou seja, quem acha que entrar perto do seu raio... Vai acabar ficando paralisado. Tipo, meio que ajoelhado, sabe? E o... O Goal... O Goal seria Nightwalker. Que é aquele negócio que quando você anda... Deu pra ver isso no trailer, né? Onde, por exemplo... O... O Berserks, eu acho que seria mais um tanquezão. No Mink, a gente viu ele rapidão pra caramba. No Leviathan, a gente viu que ele invocou várias Ciabistes. No... No... No Angel, que seria o... Skypiano. A gente viu que eles meio que se curvaram, né? Tipo, teve uma gravidade que meio que fez eles se ajoelharem. O Goal fez aquela hora em volta, que deixava todo mundo cego. Então, tipo, por isso, Nightwalker seria tipo o caminhante da noite. Então, por onde ele caminhasse, deixaria tudo à noite. E o Cyborg seria o Gênesis. O Gênesis é uma palavra que me lembra lá do... Do Resident Evil, já viu? Não. Resident Evil. É... No Resident Evil existia o Gênesis. O Gênesis era, tipo assim... Um zumbi modificado, tipo, forte pra caramba, tá ligado? Tentando achar que... Ah, não. Não é Gênesis. É Nêmesis. Ah... Ah, mas eu tô vendo aqui. Então, tipo assim... Não sei se... Significa isso. Mas, né? É alguma coisa. Além disso, ele também postou várias coisas, tipo... Meio que deixando... Tipo assim, pro pessoal meio que realmente entender... É... Como que estão as coisas. Então, por exemplo, ele colocou aqui. As raças awake serão transformações temporárias, né? Porque, tipo assim... Acabou que surgiu muitas dúvidas sobre as raças. Então, tipo assim, o pessoal ficou, tipo... Meu... Porque... Não sei se você deu a entender... Que as raças pareciam, tipo assim... Ia... Ia, tipo... Igual o estilo de luta. Tu ia clicar na raça... E... E daí tu ia ganhar as habilidades, tá ligado? Porque ele próprio... Mas... Hã... Não, não. É porque eu não tô... Ah, é porque é muita coisa pra uma raça fazer você só clicando. Então, é que nem... Isso, ele fala aqui. E é até interessante, ó. É... Porque a gente dá a entender que a raça vai fazer mais de algumas coisas. Então, ó. As raças awake serão transformações temporárias a quais os jogadores podem obter acesso. Eles foram projetados para resolver dois problemas com o sistema de PvP atual. As batalhas demoram muitas vezes e equipes. Tipo assim, às vezes eu posso estar batalhando com o Nicolas e eu simplesmente sair correndo, dando dash. E, tipo assim, ele me deixou com mil de vida. Se eu sair correndo, dando dash e ele não conseguir me alcançar, a batalha... Eu vou re... Minha vida volta e a batalha continua. Então, tipo assim, já teve vez de o Nicolas batalhar brincando e demorar, tipo assim, três, cinco minutos batalhando. Então, né? É... É um problema delicado. E também tinha uma outra questão. A questão de equipes. Eu poderia fazer aliado com o Nicolas e sair por aí derrotando os outros. Porque, tipo assim, mano... Se eu e ele combasse em cima do cara, já era. Mas você acha que mesmo com o sistema novo, isso daí vai mudar? Vai, então. É algo que ele cita aqui, né? Porque eu já dei uma lida sobre isso. E a gente vai poder falar um pouco melhor sobre, né? O que realmente... Então, ó... Sua barra de transformação aumentará ao receber barra causar dano. Bem como outros algoritmos. Isso faz com que você se... Se você estiver lutando contra vários oponentes ao mesmo tempo, você será o primeiro a se transformar e ter a chance de virar a maré. Tipo, ter a chance de, tipo... É... Dar o contra-ataque, vamos dizer assim. E lendo por essa forma e pensando dessa maneira, a gente vai pensar que quando a gente tá apanhando, a gente meio que vai carregar uma fúria. Só que se a gente estivesse batendo e não carregasse essa fúria... Imagina, Nicolas. Seria muito vantajoso você no PvP... Vamos supor que só apanhando você tivesse a raça Awakening. Tipo, só quando você apanhasse e o cara que estiver batendo não ganhasse nada. Simplesmente você ia deixar alguém te bater quando a raça Awakening estivesse lá. Tu... Tá ligado? E virava o jogo. É. Exatamente. Então, por isso que também tem que ter isso. Mas, no caso, eu vendo dessa maneira, eu imagino que vai ser meio que parelho. Tipo assim, talvez o cara que tá apanhando vai conseguir ativar um pouquinho antes do cara que tá batendo. Ou vai ser a mesma coisa. Porque, tipo assim, se você usar, eu também posso usar, entendeu? Porque aí não faria muito sentido. Faria que nem eu falei. Tipo assim, eu deixaria o Nicolas arrancar a minha vida até eu conseguir ativar a raça Awakening e pronto. Aí a coisa assim... O Disney tá confuso ainda. Não, isso daí a gente não sabe qual é a proporção que vai ganhar. Mas eu acho que provavelmente vai ser igual eu falei pra vocês, né? Então, meio que basicamente vai ser assim. Agora, se duas pessoas estiverem te batendo, obviamente que você tem que ativar muito mais rápido. Porque imagina, se fosse de igual pra igual, né? Duas pessoas. Aí, mano, imagina os dois ativando a raça contra você. Aí não daria muito certo. Então, no 1v1, acho que vai ser equilibrado. E no 2 contra 1, você vai ativar primeiro e provavelmente os dois inimigos vão estar na metade. Enfim, isso daí já não dá pra saber porque a gente teria que realmente confirmar. Mas eu acho que seguiria por esse princípio. E lendo aqui embaixo, ele propriamente fala. Cada raça tem dois passivos únicos. O que seria passivo? Passivo é algo que você não ativa pra poder usar. Então, tipo assim, quando você ativa, vai ter dois passivos. Vão duas coisas acontecer. Que podem ser desbloqueados barra atualizados com o tempo. Como privilégio básico, você também receberá max point em todas as estatísticas. E aumento de dano barra velocidade? Ah, agora eu fiquei encucado. Que pode ser desbloqueado e atualizado. Tipo, seria uma maestria ou seria com o tempo de batalha? Mas, no caso, se for com o tempo de batalha, toda vez que acabar, ele reseta, né? É, tipo, é, seria mais ou menos isso. Então, não dá pra saber porque, tipo assim, é porque aqui ele fala, ó. Que podem ser desbloqueados barra atualizados com o tempo. O que seria esse tempo? Seria, tipo, a gente upar igual uma fruta, alguma coisa assim? Assim, como privilégios básicos, você também receberá max point em todas as suas estatísticas. E aumento de dano barra velocidade. Essas estatísticas, será que seriam os status mesmo? Tipo, é, defesa, ataque, essas coisas? É uma, porque, tipo assim, se a gente já tá no máximo, não sei. Não sei se vai ter algo, é, tipo assim, um status pra raça. Será que talvez vai ter alguma coisa assim? Não sei. Esse aqui me deixou um pouco confuso. Porque, às vezes, na tradução, não sai tudo 100% na maneira que teria que ser escrito. Se bem que tá meio confuso essa parte. Talvez, continuando aqui, ó, vamos ver. Resumindo, o PVP deve ficar, basicamente, da mesma forma. Ué, se o objetivo é mudar e vai continuar da mesma forma, eu não entendi. Não tem muito sentido. É, ó, é, até chegar ao ponto em que os despertares se tornam necessários para terminar a batalha mais rápido possível. Além disso, ainda é possível para um jogador habilidoso derrotar um jogador transformado. Bom, aí já coringou, não dá muito mais pra gente saber o que realmente tá acontecendo, né? O que a gente realmente tem que entender é o que está acontecendo, né? É o, 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 é, eles deixaram algumas coisas no ar. Eu vou até ver se tem mais alguma coisa aqui. Mas, provavelmente, isso foi tudo que o, o, que o Hip Indra acabou postando, né? Então, a gente, basicamente, deu a entender, né, algumas coisas, como eu falei pra vocês. Que a gente, provavelmente, vai andar, tipo, vai ser tipo, vai ser tipo o veneno da, da, da Venom. Sabe quando você não tá transformado e você ativa, tipo, você, e você sai correndo e sai aquele veneno? O Nightwalker poderia ser igual àquele, que seria o, o da raça Gol, sabe? Então, provavelmente, você vai ser bem mais rápido, porque essa é a ideia. Porque, tipo assim, se for dois passivos únicos, eu vi que a Minky, ela, você consegue voar. A Minky não, a Skypeano, você consegue voar. Tanto que, no trailer, aparece lá uma cena do personagem voando. Então, provavelmente, eles devem, você pode conseguir voar. Talvez, tipo assim, talvez se você segurar espaço, assim, ó. Por exemplo, ó, aqui eu segurei espaço. Talvez você consiga voar. Não sei, tô pensando em algo aqui. É, ou voe de qualquer maneira. E o outro seria, é, esse que eu falei. Mas, se seria um passivo, é, ou você, ou você, tipo, ganharia quando você ativasse, por exemplo, igual à, a raça que eu tenho aqui. Por exemplo, atualmente, as V3, você ativa e você ganha esse negócio. Talvez, quando você ativasse, essas habilidades, elas iriam se ativar. Então, tipo assim, a Nightwalker, aí ficaria tudo em preto ali em volta. A, do Skypeano, ficaria aquele negócio. E você se manteria naquela forma, por aquele momento. Tipo assim, você continuaria, por mais tempo, usando. Tipo, ah, é, no, no Skypeano, por exemplo, você cria quatro asas. Então, talvez, você continuaria naquele estágio de quatro asas por mais tempo. Porque, essa questão da gente, é, de aumentar os Max Stats, não dá pra entender muito exatamente, tipo assim, em qual conotação ele tá falando. Porque ele também não pode falar tudo, porque senão ele vai entregar a cereja do bolo. Mas, ó, é, privilégios básicos. Tipo, não necessariamente, você também receberá Max Point em todas as estatísticas. e aumento de dano e velocidade. É, meio complicado de se entender, é, 100%. Mas, dá pra gente ter uma luz e entender um pouco como vai, é, funcionar. Você chegou a pensar sobre isso, ou você nem chegou a pensar sobre isso, Nicolas? Nem cheguei a pensar, não tenho nem visto. Você nem, não, você não tinha visto o trailer, ou você não tinha visto o que ele tinha publicado? Ele publicou, o trailer eu vi por cima. Só que, algo interessante, que eu não sei se você também reparou, no trailer passado, quando eles mostraram a fruta, eles mostraram duas barras. Uma que ficava embaixo da energia, e outra que ficava em cima da fruta. Aí, tipo, zero de 500, mas num vídeo tá 2 de 500. Será que é ali o ponto? Ah, você fala que, tipo, tinha um negócio, não sei se era Stars, era um negócio bem aqui, ó, na maestria, né? É, Stored, eu acho que é assim que fala, S-T-O-R-E-D. Então, não dá pra gente... Eu acho que aquele Stored é o que vai fazer você ativar a raça, sabe? Aham. É, tipo assim, é o bater ou o apanhar. Eu acho que aquilo ali é o que vai fazer você poder ativar a sua raça. Agora, eu fiquei um pouco inculcado, né? Bom, mais uma coisa a gente sabe que é exatamente. Se vai aumentar o nosso status básico ou não, isso a gente tem que ver. Porque a gente já viu vários jogos desse estilo de One Piece, que, tipo, por exemplo, tem ponto pra você upar o haki do armamento, tem ponto pra você upar o haki do conquistador. Então, tem várias coisas. Talvez exista um status pra raça, não sei. É... não sei, né? Tipo, é... Então, tá falando que aumentaria os status. Talvez, tipo assim, tenha um outro tipo de status. Ou talvez é algo, tipo assim, momentâneo, tipo, diga, ah, você vai ficar muito forte. Não sei. A gente precisaria realmente saber como é que vai acontecer. Mas coisas que a gente tem certeza. Que você apanhar, você vai conseguir isso contra a player. Eu não sei. Provavelmente, talvez, vai funcionar contra o NPC. E, cara, se isso funcionar contra o NPC, aí você gode demais. Mas, então, a gente sabe que se você apanhar, você vai conseguir ganhar pontos pra ativar a sua raça haki. Você batendo também vai ganhar pontos pra ativar a sua raça haki. Você... Vai ficar super OP por um tempo. E cada raça vai fazer uma coisa. Agora, o do humano, eu tô curioso. E também... O do ciborgue, eu vi que ele sai pulando igual o maluco. Você viu isso? Vi. Eu não sei se é como se fosse um dash. Não entendi muito bem, não. É, as coisas são complicadas. Agora, o mink, mano. Se a gente já fica louco daquele jeito, com ela ativada. Imagina com ela despertada. E ainda com o chapéu de piloto, que você ganha 120%. Você vai atravessar o mar. Quando sair a raça haki, apostei corrido. Bom, algumas coisas a gente meio que consegue imaginar. Mas agora, só dia 6 de janeiro, pra realmente saber o que vai acontecer. Espero que o Bloxflit nos trase. Mas, pelo que a gente viu, tá basicamente tudo pronto. Eu acho que ali... Ali, eles vão lançar finalmente, tipo assim, o update oficial. Onde eles vão colocar, vão falar as coisas. Enfim, eu acho que vai ser ali, onde vai ser o momento dessa update. Se bem que eles colocaram a Blizzard, não dá pra saber muito bem como é que tá funcionando na cabeça deles. Mas vamos ver como realmente vai acontecer. E aí? Comentem aí. Vocês acham que a gente tá correto? Se o que a gente falou, vocês discordam? Se vocês acham que vai ser da sua forma? Comentem aí, que eu quero saber a sua opinião.